Pessoal, agora atenção, porque nós vamos falar de festa e festa boa, viu? Começa hoje a terceira edição da Araquari Fest. Música, gastronomia e muita diversão são garantidos nesse evento. E quem vai abrir, quem vai estar lá durante essa noite na programação é a cantora Larissa França, que já está comigo aqui no estúdio. Muito boa tarde pra você, Larissa. Boa tarde, boa tarde. Primeira vez sua na Araquari Fest? Isso, primeira vez. Primeira vez, né? E a festa está começando hoje, vai até domingo. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Mas me fala um pouquinho de você. Ela estava me contando, gente, a Larissa, vocês vão ver daqui a pouquinho a voz dessa menina. Ela, você tem 15 anos. Isso, 15 anos. Há quanto tempo já que você canta? Então, eu profissionalmente canto há mais ou menos uns 4 anos. Vai fazer 4 anos que eu canto. E assim, a minha família sempre foi emitida música, todo mundo tocava violão, cantava. Mas ninguém cantava profissionalmente, né? Sou a primeira cantora, assim, profissional. Você é a primeira a estar se destacando ali, então, na família. E o seu estilo, qual que é? Sertanejo, Sertanejo Universitário. Mas no show, a gente tenta agradar todo mundo. Vai ter moda de viola, as músicas que a galera está escutando hoje em dia. É para agradar todos os gostos. Todos os gostos. Isso. Tá, e hoje eu sei que vai ter, então, você, Larissa França, com Sertanejo. Vai ter também o Grupo Explosão, que já vieram até aqui no Vermaiz também. É, que legal. E aí também vai ter Cristian e Cristiano, né? Isso mesmo. Que são atração nacional, que vocês conhecem. Com certeza já vieram aqui no Vermaiz também. Agora, Larissa, vou pedir então para você já fazer uma musiquinha. Daqui a pouco a gente bate mais um par. Pode ser? Pode ser. Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe, traz de maloqueira De camisa larga e o boné pra trás Bem na hora que a novela da senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito O seu filho me deixou desse jeito E o que ele mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar o teu menino Vai me desculpando a ousadia Esse menino é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar o teu menino Vai me desculpando a ousadia Esse menino é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Olha só, que arraso! Menina, que voz é essa! Que 10 anos, gente! Dá pra acreditar? 15 anos dessa menina aqui Muito lindo mesmo, Larissa! Muito obrigada! Parabéns pra você, viu? Vamos falar então mais um pouquinho de Aráquara e Fecha? Então tem hoje, começa hoje a festa A gente já falou das atrações Aí amanhã também tem mais atrações, né? Amanhã vamos dar uma olhadinha no que tem Você sabe o que vai ter lá? Léo Matos Léo Matos, é, que acabou de se apresentar na tribuna do povo aqui Tem também o grupo Talagaço Talagaço Talagaço, que eles vão tocar lá também E Talna Prestes Isso mesmo Talna Prestes, amanhã E é claro que além disso também vai ter muita gastronomia Vai ter praça de alimentação Já passei lá, gente, tá? Já passou por lá? O que vai ter lá de bom? Nossa, eu venho nas redes sociais e vai ter açaí Meu Deus, açaí, eu vou lá De onde que você é, Larissa? Então, eu moro atualmente em Navegantes Ali, partindo do litoral, assim Mas eu morei bastante tempo em Idaial também Morei durante oito anos em Idaial E faz um ano mais ou menos que eu tô em Navegantes Tá certo E aqui o João Envile do Ladinho Isso é Vai se apresentar, né? Gente, pra quem não sabe Então, o Araquari Fest vai acontecer até domingo E também vai ter, inclusive, atrações pras crianças, né? Isso, sim Vai ter um monte de brincadeira Então é um... É pra toda a família É um programa pra família toda, né? Vale a pena dar uma passadinha E também a entrada A entrada é gratuita, né? Ah não, o ingresso custa R$10,00 Também o preço irrisório Vale a pena participar Conferir lá, curtir com a criançada E agora a gente vai de música Vamos de música mais um pouco? É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Ai gente, arrebentando Larissa França, 15 anos Vocês viram só que voz E olha só, pra fechar então Com chave de ouro No domingo vai ter costela de chão Isso mesmo Gente, eu tô vendo aqui que são Mais de 100 costelas de fogo de chão Olha isso Meu Deus, dá pra ir Dá pra todo mundo comer Ainda vai sobrar, né Larissa? Então tá bom Eu vou pedir pra você então Encerrar o programa de hoje A gente vai ficando por aqui Fica o convite pra todos vocês aí Participarem dessa festa Araquari Fest Dá pra entrar nas redes sociais Só procurar um pouquinho mais Da programação Enfim, tá feito o convite Pra todo mundo O Ver Mais fica por aqui Um beijo pra vocês Até semana que vem Segunda-feira Nós estamos de volta às 2h20 E a gente encerra o programa de hoje Com uma música autoral Uma música da Larissa Um beijo e até lá Vou escrever em um papel O seu nome grande dentro de um coração Pra botar no instante Toda vez que lá olhar Lembrar de mim Eu vou compor uma canção E jogar ao vento Pra tocar o som do mar E na hora invento Um pedido, uma ideia De comigo vir morar Lá, 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 lá Uau E na hora